Boa tarde a todos vocês. Na realidade, o intuito de marcar essa entrevista hoje, de convocar vocês para a gente poder ter essa conversa, independente de qualquer situação do Esporte Clube do Recife, do futebol do Esporte Clube do Recife, a gente já vem há uns dias discutindo sobre o planejamento do ano de 2022. Como o próprio nome fala, planejamento. O planejamento começa com antecedência. Então, a gente veio dando essa antecedência com a chegada do Executivo, que, na realidade, a finalidade de antecipar essa chegada do Executivo foi para já que ele participasse efetivamente do planejamento de 2022. Então, o Jorge chegou agora dentro do mês de novembro, já iniciou suas atividades efetivas aqui dentro do Clube do Recife, além do dia a dia do ano de 2021, mas também cuidando com foco muito voltado para o planejamento de 2022. E, baseado nisso tudo, atendendo aos interesses da presidência do clube, do corpo diretivo, do futebol do Esporte Clube do Recife, a gente buscou já há algumas semanas um entendimento com o Gustavo Florentin no sentido de discutir a renovação de contrato para o ano de 2022, independente de qualquer cenário. A diretoria aprova o trabalho dele, toda a diretoria que envolve da presidência do clube, aos demais membros que compõem a gestão do clube, passando pela vice-presidência de futebol, pela diretoria executiva. Todos aprovam o trabalho que foi realizado desde a chegada de Gustavo Florentin aqui no Esporte. E isso nos motivou a buscar um entendimento com a comissão técnica, com o Gustavo, no sentido de renovar o contrato para o ano de 2022. E aquilo que a gente colocava para vocês, desde o início disso, quando a gente era muito cobrado pela imprensa e pela torcida com relação a essa posição, colocamos com muita clareza, desde o início, que havia o intuito tanto da diretoria do clube como do treinador na renovação desse contrato. Por isso que se falava muito em percentuais de acerto, 95, 99. E eu sempre disse, quando você tem um interesse mútuo, eu usei muito esse jargão, que terminou virando até um mantra. Quando o interesse é mútuo, então você tem, de fato, um percentual muito alto de renovação. E o interesse era de Gustavo, de permanecer, o interesse era da diretoria em permanecer com o Gustavo. Então a gente está aqui para anunciar a renovação do contrato do Gustavo Florentin com a comissão técnica para o ano de 2022. Isso já, independente de cenário que o Esporte Clube do Recife venha enfrentar no ano de 2022, é já fruto do planejamento do clube. Nós vamos enfrentar o ano que vem algumas competições que iniciam logo no primeiro semestre, como o Campeonato Pernambucano, que se inicia no dia 22 de janeiro já, Campeonato da Copa do Nordeste, que inicia no dia 30 de janeiro, Copa do Brasil, que se inicia no dia 23 de fevereiro, depois do Campeonato Brasileiro, que é fundamental para a gente, o Campeonato Brasileiro, fundamental para a gente também em todas as competições. O esporte precisa ter um foco muito grande de um campeonato que tem uma rentabilidade financeira grande, que é o caso da Copa do Brasil, inadmissível as campanhas que o esporte fez nos últimos anos, desde 2018 para cá. A gente precisa melhorar, isso tem sido discutido com o treinador, colocado para ele a importância, a importância da Copa do Nordeste também, uma competição que tem dado resultado, que tem tido sucesso, e o esporte tem condições de brigar pelo título, por uma competição dessa importância. É importante que o esporte venha participar, principalmente dessas competições, que dão um retorno financeiro importante para o clube, que a gente tem um desempenho muito acima do que vem tido nos anos anteriores. E aqui eu não quero fazer nenhuma crítica de passagem, eu estou olhando para a frente, pensando no futuro do clube, que é a importância dessas competições, tanto do ponto de vista desportivo, como do ponto de vista financeiro, o êxito do esporte nessas competições. E fruto dessa importância que o esporte está dando ao ano de 2022, essas competições iniciais que a gente buscou antecipar essa renovação do contrato de Florentino, para que a gente possa não só concluir o campeonato desse ano, ainda faltam três rodadas, vocês sabem, eu não quero transformar isso num mantra, mais uma vez, mas vocês sabem que, matematicamente, o esporte ainda está vivo. Não queremos iludir ninguém, não queremos iludir nosso torcedor, até porque nem precisa, nosso torcedor é bastante inteligente para saber das dificuldades, mas a gente precisa ir, principalmente na condição de dirigente, de treinador do clube, enquanto tiver chance, nós vamos brigar por essa chance. Então, nós temos três jogos para terminar o campeonato brasileiro, vamos fazer esses três jogos, mas com o planejamento de 2022, ele já é iniciado. Aí vocês vão perguntar, não, mas esse planejamento muda muito série A ou série B? Planejamento é planejamento. Primeiro, a gente tem que definir avaliação de elenco, a gente tem que definir perfil que a gente vai ter de um time para o ano que vem, a gente tem que definir modelo de jogo, uma série de questões que elas são fundamentais antes de você entrar no dia a dia, que é contratação, alteração de time, modificação de time. A gente precisa antes de ter um entendimento do perfil do time. A gente sabe que Gustavo tem condições de dar esse perfil que a gente espera do time para 2022, um perfil que represente a garra do esporte, a raça do esporte, um perfil de um time aguerrido, que tenha sangue, como o time que está sendo visto nos últimos meses aqui dentro do esporte, principalmente depois da chegada do Florentino. É um time que tenha padrão de jogo, que tenha começo, meio e fim, e que a torcida pode confiar no tipo de jogo, sabendo que aquele time vai entrar, mostrando aquele padrão. É o padrão vibrante, é o padrão de intensidade, é o padrão de força, é o padrão de raça. É esse o padrão que a gente tem definido, tem conversado. A partir dessas conversas é que você começa a montagem do time. Então, paralelamente, nós vamos trabalhar com o que falta para terminar o Campeonato Brasileiro. As férias dos jogadores, elas se iniciam, inclusive não é por força de determinação do esporte ou não, é por força de determinação da legislação, da CBF. Elas iniciam no dia seguinte à última rodada do Campeonato Brasileiro, que é no dia 9. Então, no dia 10, nós iniciamos o procedimento de férias de todos os atletas do futebol profissional do clube, devendo esses jogadores, por força de lei, e também voltar no dia 9. 9 de janeiro, retornar ao clube. Entretanto, a gente está trabalhando e vendo a possibilidade jurídica e de acordo para que a gente possa antecipar em alguns dias esse retorno. Possivelmente, retornar no dia 5 de janeiro, para que a gente possa iniciar uma pré-temporada mais cedo. Mas isso é uma matéria que ainda será definida. O que tem de definido é as férias iniciando no dia 10 de dezembro e o retorno hoje previsto por força de lei os 30 dias de férias obrigatórios, principalmente porque no ano passado não houve isso, em virtude da pandemia. A gente teve que estrangular todos os clubes do futebol brasileiro, na verdade, tiveram que estrangular as férias através de acordo com o sindicato dos atletas. O que a gente vai trabalhar é com a possibilidade de antecipar em 4 dias o retorno para que a gente possa iniciar a pré-temporada no dia 5 de janeiro do ano de 2022. Então, meus amigos, era o que a gente tinha para dizer. Pedir mais uma vez o apoio da nossa torcida. Nós temos um jogo importantíssimo sexta-feira contra o Flamengo. O Flamengo é um rival do esporte, um adversário do esporte, um grande time do futebol brasileiro que merece o nosso respeito, mas vamos jogar em casa, vamos jogar em Recife, vamos jogar com força, vamos jogar com garra, com determinação, honrando as camisas do esporte, honrando essa tradição que o Esporte Clube do Recife tem. Vamos iniciar esse jogo que é importantíssimo que a gente possa vender toda a capacidade, porque, além de ajudar o elenco dentro de campo, também ajuda que o clube financeiramente possa honrar os seus compromissos. Vocês sabem, o Esporte não vive no Mar de Rosa. A presidência tem feito o máximo, tem buscado a cada minuto, o presidente Yuri mesmo se encontra hoje em São Paulo com reuniões em busca de patrocinadores para que a gente possa ter um ano, montar um elenco competitivo, possa pagar as dívidas que foram feitas esse ano, possa honrar com o passivo que existe, não só com atletas, mas com funcionários do clube, que a gente possa ter isso em dia, para que a gente possa começar a temporada de 2022 com mais tranquilidade e podendo fazer um planejamento também de ordem financeira de longo prazo, para que não seja necessário alterações durante o transcorrer da temporada. Então, eu faço esse apelo à torcida do esporte, a gente tem 50% da capacidade da arena liberada, então vamos poder colocar aproximadamente 23 mil pessoas, são quase 23 mil ingressos colocados à venda, importante que a torcida do esporte nos ajude. É um jogo que inclusive deve ter a presença da torcida adversária, o Flamengo historicamente tem torcedores aqui no Nordeste, sobretudo nos estados vizinhos, então deve esgotar inclusive a capacidade da torcida visitante. Então, nós precisamos mostrar a nossa força dentro da nossa casa, nós precisamos mostrar, será o penúltimo jogo do esporte na temporada aqui no Campeonato Brasileiro, depois nós saímos para jogar contra a Chapecoense e retornamos para encerrar contra o Atlético Paranaense em casa, nosso último jogo no dia 9. Importante, então, que a torcida esteja para ver o elenco, para apoiar o elenco, para mostrar a nossa força ao Gustavo Florentin, que tem se identificado muito com a nossa torcida, a nossa torcida se identificada com ele, com a comissão técnica, então, é importante que a gente mostre a Gustavo que essa torcida, a grandiosidade que é essa torcida que ele só conhece por fotos, por fotos e por vídeos. É importante que ele veja isso dentro de campo, veja o que está nessa foto aqui, para que ele se prepare para o que ele vai ver o ano que vem. É uma torcida que cobra, Gustavo, é uma torcida que está presente, é uma torcida que acompanha, que acompanha treino, que acompanha... você viu o jogo passado quando a gente teve a oportunidade de abrir o treino para a torcida, é uma torcida que está sempre presente, faz questão de estar presente no aeroporto, quando o time vai embarcar, quando o time chega, e é uma torcida que cobra muito, e a gente precisa fazer essa entrega, até porque o clube existe para a sua torcida, o clube vive em função da sua torcida e é importante que a gente tenha a torcida alinhada com o clube, o clube alinhado com a torcida. Então, gente, era isso que eu queria colocar para vocês, a renovação de contrato do professor Gustavo Florentin para a temporada de 2022 e agora colocando para vocês de forma oficial. O presidente não está podendo participar dessa coletiva, como eu disse anteriormente, porque está fora, tratando de assuntos de interesse do esporte, mas nos autorizou a conduzir essa apresentação, essa apresentação de afirmação da renovação do contrato com o treinador. Eu vou passar a palavra para o treinador Gustavo Florentin e depois está aberto aí para que vocês possam fazer as perguntas necessárias. Em primeiro lugar, quero agradecer por o apoio que me ha manifestado desde um princípio, o presidente, os dirigentes, a torcida e estou contento, contento por esta oportunidade de poder renovar o contrato. Sempre houve interesse, como falou Augusto, interesse de parte da comissão técnica, de parte da dirigencia, e estamos contentos, contentos por este, por os desafios que vienen rapidamente, e, bueno, como lhe disse em uma oportunidade, os desafios são os que a nosotros nos encantam, nos gostam, e já estamos trabalhando para para o que vai ser todo o que vem enquanto ao ano 2022. assim que, muito agradecido a todos. Augusto, boa tarde, boa tarde a todos. Duas perguntas numa só, até para não tomar muito seu tempo. A primeira, eu queria lhe perguntar se você esperava tamanha identificação do Gustavo Florentino com a sua comissão técnica com o esporte. Mesmo não conseguindo ter o aproveitamento para sair da zona de rebaixamento, o esporte se tornou, após a chegada de Florentino, um time competitivo em todos os jogos. consegue bater de frente com as principais equipes do campeonato. E a outra pergunta, se você puder responder, é sobre aqueles 30% do acordo firmado no início do campeonato brasileiro para o elenco visando o pagamento para a próxima temporada, digamos assim, sem uma premiação caso o esporte não consiga se salvar do rebaixamento. Como é que vocês planejam fazer esse pagamento dos 30%? Eu vou começar pelo final. Boa tarde, Niko. Na grande realidade, houve esse acordo no meio do campeonato, não foi no início, no meio do campeonato brasileiro. O esporte vai honrar com esse compromisso independente do resultado, independente da posição que o esporte termina o campeonato brasileiro. O que concerne a premiação ou não, porque a premiação é por permanência. Queremos muito pagar essa premiação. Inclusive, o esporte aumentou essa premiação por permanência na Série A. Isso foi aumentado e é uma coisa que nós estamos querendo pagar. Com relação aos 30% que foi retido em virtude daquele acordo para que pudesse manter os salários em dia, isso é dívida. Isso está no contrato de cada atleta, isso está na CLT, o esporte precisa honrar. Ele vai ser honrado, o esporte vai buscar meios, mecanismos de negociar com cada atleta para o pagamento dessa dívida. Até porque é uma dívida do que o clube tem com esses atletas, que não concerne a premiação. É salário, é direito de imagem, são vantagens que foram retidas em virtude da dificuldade financeira do clube e em honrar esse pagamento em dia. depois desse acordo o clube voltou a honrar esses compromissos rigorosamente em dia, mas eles precisam ser pagos e o clube reconhece isso. Não só isso, Igor, existe um passivo também de salários, não é só os 30% que foi retido. E tudo isso, o presidente Yuri está focado em arranjar recursos para que seja pago a cada atleta, independente de quem vai continuar, de quem não vai continuar, mas é um direito dos atletas, esse direito o esporte vai honrar. Com relação à identificação do treinador com a torcida, do modelo de jogo, isso é latente. O torcedor percebeu a mudança no padrão do jogo e muitos, inclusive, a gente escuta os comentários que se o Gustavo tivesse chegado antes aqui no esporte, algumas rodadas antes, talvez hoje a gente tivesse uma situação mais favorável, tivesse o esporte implantado esse modelo de jogo que ele conseguiu dar essa identidade de jogo daquilo que a torcida sempre desejou ver, um time com intensidade, um time brigando, um time que muitas vezes esbarra nas suas limitações, mas o esporte tem jogado mais do 100% que tem capacidade de jogar, essa é a verdade que a gente precisa dizer. Agora esbarramos em algumas limitações, esbarramos em limitações de um time com um elenco enxuto, vocês podem ver que ao longo do campeonato quase 10 jogadores deixaram o elenco. Se a gente pudesse aqui, e vocês sabem dos nomes desses atletas que foram deixando o elenco ao longo do campeonato, principalmente no segundo turno do campeonato brasileiro, e quase não foi reposto. Repusemos três peças, que foi o Hernandes, o Evento Felipe e o Pedro Henrique. E tiveram outros jogadores que houve aquele problema, vocês conhecem bem esse problema, não foram escritos. Mas nem em quantidade, mesmo se aqueles jogadores tivessem sido escritos, nem em quantidade que saíram foi reposto. então é um elenco muito enxuto que está jogando além da sua capacidade, mas está jogando com padrão de jogo, com modelo de jogo definido, com intensidade, com raça, não tem nenhum jogador que não esteja jogando na forma que o treinador tem pedido, que a comissão técnica tem pedido. Então houve essa identificação com o modelo de jogo. Isso não foi pedido ao treinador que ele devia jogar dessa forma, desse modelo. Isso é o modelo dele, é o modelo que ele trouxe para cá e coincidiu de ser o modelo que o esporte sempre desejou, que a sua torcida gosta de ver. Você vê jogo aqui que a gente sai às vezes com um resultado que não é o resultado ideal, mas a torcida tem um reconhecimento. A torcida tem aplaudido o time, a torcida tem um reconhecimento, lógico, tem crítica. Qualquer time melhor do mundo que esteja na melhor fase do mundo tem as críticas. Se você for olhar para os três primeiros que estão disputando o campeonato brasileiro e as finais, todos têm críticas também. a gente não seria diferente. Tem críticas sim, tem, mas a gente tem que reconhecer a dificuldade que a gente tem hoje de ter um plantel muito enxuto, um plantel novo, um plantel inexperiente. E a gente tem que valorizar muito, para vocês terem uma ideia, eu não canso de dizer isso, mas a gente fez um jogo contra o Bragantino com oito jogadores oriundos da base. Se você considerar Everton Felipe e Ronaldo Henrique, que são jogadores que já tiveram alguma rodagem, mas são da base do esporte, foram oito jogadores da base contra o Bragantino. Eu não conheço, Florentino, nenhum time de Série A do campeonato brasileiro que esteja com chance ainda de disputar alguma coisa no campeonato, que tenha colocado oito jogadores da base para disputar uma competição. Foram oito jogadores de titular, fora durante a partida, mais dois entraram. Então foram dez jogadores da base utilizados nesse jogo. nesse jogo. Então mostra também que você tem um lado muito bom que você está dando vazão aos ativos do clube, aos atletas do clube, formados pelo clube, e que esses atletas, junto com os que estavam aqui, que vieram de fora, deram esse espírito que a torcida estava querendo, que o treinador estava buscando, mas é importante que se frise também que eles têm um outro lado, a inexperiência de disputar um campeonato brasileiro de Série A, a rodagem, a pouca rodagem que a gente tem aqui no Nordeste, que isso aos poucos está mudando, mas os jogadores de base, e aí não é do esporte, são de todos os clubes do Nordeste, tem um baixo nível de quantidade de competições, de quantidade. Enquanto os clubes do Sul disputam uma quantidade muito maior de competições, aqui a gente tem uma disputa menor, mas isso está mudando aos poucos. Então você tem essa transição, quando esse jogador chega no time profissional, ele passa por muita dificuldade, desde a parte física de você jogar 90% um futebol de alto rendimento, de qualidade, isso afeta. A própria instabilidade, você vê atletas que fazem um jogo, dois, três jogos bons, e depois oscila, faz um jogo deixando a desejar, isso é normal desses atletas, o que você não pode fazer é queimar um atleta desse. Esse atleta tem muito a oferecer ao esporte. O treinador Florentino, isso pesou também, tem um perfil, e não é só aqui no esporte, se você for olhar os clubes por onde ele passou, de valorizar os jogadores que nasceram no clube, que são oriundos da base do clube, trabalhar com jogadores novos e fazer essa mescla e fazer esse resultado ser positivo. E a gente tem usado muito isso. Mas a gente gosta sempre de frisar, e a imprensa sabe olhar e sabe fazer essa crítica e ver exatamente a idade do elenco do Esporte Clube do Recife. É uma idade muito baixa, média de idade muito baixa, que faz com que o clube oscile em determinados momentos. Isso é natural do futebol. o que a gente tem que saber é que isso não é erro. Isso é uma oscilação que se faz parte do processo de formação desse atleta. Mas o esporte está focado, sabe dos seus objetivos e nessa parte a gente vem conseguindo conquistar um êxito. Boa tarde, Augusto, Jorge, Florentin, Vitor Andrade do Globo Esporte. Começar parabenizando o Gustavo Florentin pela renovação, já que vocês decidiram antecipar essa renovação e já estão falando em planejamento. Queria fazer duas perguntas. Muitos jogadores que estão jogando vão ter os contratos vencidos agora após o Brasileirão. O caso do Zé Welleson, do Marcão, Paulinho Mocelin, Hernanes, Everaldo, Bárcia, Rainer, Pedro Henrique. A primeira pergunta é se vocês têm interesse em renovar com esses jogadores. E a segunda pergunta em relação aos jogadores da base que foram muito bem, principalmente nesse segundo turno do Brasileirão. O caso do Gustavo e do Mikael que se firmaram no time depois da saída, principalmente do Thiago Neves e também do André, quero saber, a gente sabe que eles têm um contrato ainda para 2022. Qual é a multa recisória para caso algum time tenha interesse em tirar esses jogadores hoje do esporte? Porque a torcida está com esse receio de que o esporte venha a negociar tanto o Mikael quanto o Gustavo. Então, são essas duas perguntas. na verdade, quando você fala de prazo, de multa contratual, todos os jogadores têm uma multa contratual. As multas são diferentes porque a multa é proporcional ao salário, à remuneração de cada atleta. Então, eles não têm a mesma multa. O prazo de contrato também, tem atleta que tem contrato que termina em 2026, tem atleta que tem contrato que termina em 2023. Então, isso tem uma variável grande. Mas todos esses atletas que os direitos econômicos e federativos pertencem ao esporte do clube do Recife estão com um contrato muito bem amarrado. Então, para tirar esse atleta daqui só com a negociação do esporte ou paga a multa recisória na totalidade que aí não tem o que o esporte fazer. Agora, são multas recisórias muito altas. Eu posso citar aqui o exemplo de Gustavo que ele tem uma multa recisória para o exterior de 30 milhões de euros e para o Brasil de 50 milhões de euros. Agora, a gente sabe que essas multas recisórias elas servem só para dar uma marra maior ao contrato. Nenhum jogador é negociado mesmo quando você trata de países com a moeda muito forte nenhum jogador é negociado pelo pagamento da multa recisória. Há uma negociação entre as partes e o que foi interessante para o esporte e para o atleta nós vamos fazer negociação. O esporte não está botando nenhum jogador aqui em negociação em prateleira para ser vendido. Agora, isso é um processo normal do futebol brasileiro. Jogadores que se evidenciam que fazem um bom campeonato eles despertam interesse sobretudo daqueles mais novos despertam interesse de outros clubes. O esporte vai fazer isso com muita frieza com muita tranquilidade com muita transparência. O esporte se for interessante o esporte fará. Como foi colocado aqui nas perguntas anteriores o esporte tem dívidas a pagar o esporte tem planejamento a fazer então o esporte não vai negar sentar para conversar com nenhum clube ou grupos econômicos que vierem a fazer proposta para os seus ativos. Agora, volta a dizer, desde que seja algo interessante para o esporte clube do Recife e para o seu atleta. Então, essas negociações poderão vir sim a acontecer. Volto a dizer, todos com um contrato muito bem amarrado então a tranquilidade dentro do clube com relação a isso. com relação aos atletas que estão com contrato para vencer alguns que não pertencem a um clube que são emprestados isso todo o esporte precisa antes de mais nada antes de estar discutindo nome a nome isso faz parte de um planejamento na avaliação do elenco a gente faz essa avaliação a cada jogo mas também vamos fazer essa avaliação do final do campeonato e aí eu só posso estar respondendo efetivamente a sua pergunta antes do final do campeonato sendo bastante transparente a gente não pode dizer que determinado jogador vai sair ou vai ficar antes de que o campeonato termine a gente precisa ter o fim desse campeonato agora essa avaliação está sendo feita diariamente diariamente o clube emite sua opinião através da comissão técnica através da diretoria executiva através da vice-presidência e a gente vai elaborando a avaliação de cada jogador para poder no final a gente ter com muita clareza e ter com muita convicção aquilo que a gente pode brigar para permanecer no clube e aqueles jogadores que a gente entende que seria melhor uma mudança de clube seria melhor o esporte tentar uma substituição para aquele setor isso a gente vai fazer com muita clareza agora essa avaliação final como o próprio termo que eu coloquei ela só pode ter no final do campeonato boa tarde a todos meu nome é Zildo Lopes eu sou da TV Rugido primeiro parabenizar o técnico Gustavo Florentino pela renovação e a minha pergunta é direcionada ao Augusto Carreiras mediante a expertise que o técnico hoje tem junto com a sua comissão técnica de conhecer um pouco mais o mercado sul-americano o esporte vai ter um olhar especial também para esse mercado e outra pergunta é mediante a expertise que hoje o executivo já trabalhou nas categorias de base e conhece as categorias de base de outros clubes hoje as categorias de base do esporte vão também ser olhadas de forma mais mais forte serem olhadas de forma mais profissional pelo clube a fim de que isso possa também fazer parte de uma realidade próxima em 2022 não tenho dúvida disso as categorias de base elas são prioridades do esporte e quando a gente fala de prioridade do esporte isso também passou pelo perfil do treinador não adianta a gente estar falando aqui em base se a gente tem um treinador que tem um perfil que prefere jogadores mais velhos que não olha pra base existe treinador no Brasil que prefere trabalhar com jogadores mais experientes com jogadores mais rodados então a partir do momento que você tem um treinador desse na frente do futebol profissional a gente sabe que a base não vai ser prestigiada agora quando você tem um treinador que tem um histórico e aí eu digo aqui a vocês não é só no esporte Florentino depois pode falar disso é nos clubes por onde ele passou de estar trabalhando com atletas da base isso fez parte da estratégia que a direção do clube definiu de ter um profissional que olhasse pra base o profissional tem olhado isso já está funcionando a comissão técnica de Florentino tem acompanhado o campeonato tem visto jogos inclusive em loco jogos do campeonato brasileiro da Copa do Nordeste do Sub-20 tem olhado os jogos do campeonato pernambucano Sub-17 Sub-20 isso tem sido feito a comissão técnica tem olhado os jogos não só por vídeo não tem participado e tem acompanhado dos jogos eu inclusive tive a oportunidade no jogo passado contra o Sampaio Correia pude acompanhar com a comissão técnica diretoria executiva presente acompanhando o jogo contra o Sampaio Correia da base alguns jogadores já vão ser chamados pra que participem do grupo de cima trabalhando já visando o ano que vem esses jogadores estão sendo analisados e o esporte vai continuar com esse perfil essa inclusive volta a dizer foi uma opção pela renovação do treinador porque a gente acredita na base do esporte a gente acredita que a formação desses atletas passa muito também pelo perfil que a comissão técnica do elenco profissional vai tratar como eu disse anteriormente não adianta você estar formando jogador se o perfil do treinador e da comissão técnica do profissional não é utilizar esses jogadores esses jogadores vão chegar e vão enfrentar um gargalo e vão terminar não sendo aproveitados com o Gustavo o perfil dele é diferente está provado já isso com relação ao mercado sul-americano não tenho dúvida a partir do momento que você tem um treinador de rodagem no futebol sul-americano que tem um conhecimento que nos falta e aí a gente tem que ser sincero sempre faltou principalmente aos clubes do nordeste até pela questão da distância você tem um foco melhor você tem um olhar melhor do futebol sul-americano então o esporte está de olho também no mercado sul-americano a gente está observando jogadores sul-americanos eles poderão vir a compor o elenco do esporte no ano de 2022 eu tenho mais uma agora sim eu tenho mais uma e de novo vai bater no mesmo assunto assunto dinheiro você acabou de citar a ilha do retiro aqui ao lado a ilha do retiro lotada nesse jogo sul-americano para o Florentino que ele ainda não teve a oportunidade de treinar o esporte na ilha do retiro cheia com aquela pressão que a gente está acostumado que a gente tanto conhece como é que anda o planejamento do esporte para readequar a ilha do retiro fazer os ajustes que restam inclusive até iluminação que foi até pedido da CBF a melhoria da iluminação como é que está o andamento desse processo para o esporte voltar a jogar na ilha do retiro para o seu torcedor é possível iniciar o campeonato pernambucano nesse planejamento de vocês já na ilha do retiro está trabalhando intensamente para isso o que eu posso lhe dizer até que com relação ao planejamento ele está concluído está agora na parte de captação de recursos para poder e parceiros recursos e parceiros para poder colocar em prática todo o projeto o projeto está pronto para colocar em prática tudo aquilo que foi planejado para que a gente possa iniciar o ano que vem sim jogando na ilha do retiro essa é a meta do esporte inclusive do ponto de vista das adequações necessárias do ponto de vista das licenças necessárias de ordem legal para você poder ter os jogos aqui recebendo torcedor a gente precisa registrar que os jogos que o esporte vinha recebendo na ilha do retiro era porque estava proibido o público era proibido pelo governo em virtude das restrições impostas pela pandemia então quando foi liberado o público a gente precisou ir para a arena porque ali o campo estava licenciado estava normal estava apto a receber então enquanto o esporte jogou aqui na ilha do retiro sem torcida é porque só poderia jogar sem torcida agora não a gente quer voltar a gente queria estar jogando já na nossa casa nossa casa é a ilha do retiro nossa casa não é a arena a arena é um grande estádio o esporte tem um aproveitamento muito bom é bom que se liga de passagem depois que o esporte voltou a jogar na arena com a torcida com o apoio da torcida nosso aproveitamento é muito bom nós tivemos só uma derrota e um empate o resto só foram vitórias as vitórias a maioria das vitórias do esporte vieram dentro da arena é bom que se frise isso mas a nossa casa é a ilha do retiro e a gente quer ver aquilo que eu te falei aquilo que está na foto é a casa pronta para receber um estádio lotado nosso caldeirão é aqui que a gente vai construir a nossa história aqui que tem sido construída a nossa história e não tem porque deixar de ser aqui agora o esporte quer oferecer um conforto maior para a sua torcida a torcida do esporte é merecedora de vir ao seu estádio assistir o seu time jogar e ter um pouco mais de conforto que a ilha do retiro hoje infelizmente oferece pelos anos que tem isso é normal e aí não vai crítica para ninguém é um processo normal que o clube passou que qualquer patrimônio passa durante anos e a gente precisa estar dando essa reformada fazendo essas adaptações necessárias para jogar aqui o esporte está inclusive registrado no campeonato pernambucano para fazer seus jogos na ilha do retiro o que a federação pernambucana nos perguntou e nós colocamos que o estádio para jogar será a ilha do retiro eu espero que ele fique por várias mas o contrato está renovado até 2022 até 31 de dezembro de 2022 pode fazer já Florentino Florentino parabéns pela renovação obrigado parabéns também pelo seu não sei se o seu portenho mas o seu assumiu a ponta do campeonato paraguaio ontem Florentino queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre uma entrevista que você deu na semana retrasada ou na semana passada para a Rádio Universo do Paraguai falando como é que foi o início do seu trabalho aqui no esporte do planejamento para 2022 que já havia sido procurado pela diretoria você citou que já mapeou alguns nomes interessantes para compor o elenco da próxima temporada queria que você falasse um pouquinho das características de atletas que você busca para que o esporte contrate visando 2022 e se você puder dar uma colher de chá para a gente se o Oscar Ruiz atacante paraguaio ex-cerro que está no Bahia seria um nome interessante para compor o elenco em 2022 bom primeiro ojalá que o serro possa ser campeão no domingo não a verdade que já venia já venia pensando analisando o plantel para que possa ser mais muito mais competitivo do que é atualmente venimos falando com Jorge dia a dia vendo as opções que poderíamos ter sabemos que temos que ter um perfil em base a o que é o clube em base a o que é a torcida em base a o que pretendo para o 2022 jogadores que que tenha fome de querer ganhar tudo de querer ganhar tudo hoje nosso compromisso vai ser muito maior do que é atualmente temos que sair campeão estadual campeão nordeste de essa maneira temos que pensar e para isso necessito trazer jogadores que tenha que tenha ganas de querer ganar tudo ganas de querer competir ganas de sentirse orguloso e dar alegria a torcida também porque a torcida é exigente e eu também sou muito exigente então essa competitividade temos que lograr entre todos e que o ano 2022 possa ser da melhor maneira com nós para isso não podemos equivocar nos jogadores que podam vir Oscar Ruiz foi um jogador que o havia tenido em Cerro Porteño é um jogador que que em seu momento havia solicitado por ele quando ele estava em outra instituição teve um rendimento muito alto muito alto com nós foi um goleador do equipo e gostaria se é que seja a possibilidade hoje não sei qual é a situação dele mas é um jogador interessante um jogador que conheço muito bem Florentino o técnico Tite da seleção brasileira quando ele vai convocar o jogador para uma Copa do Mundo por exemplo ele não costuma dar muitos spoilers mas ele já antecipa que jogadores como um Neymar ele fala alguns nomes esse aí já está na Copa esse já está convocado fazendo essa mesma analogia eu quero saber da próxima temporada é difícil você já projetar algum nome que vai vir para o esporte mas você acha que já consegue já falar para a diretoria nomes que você quer muito desses nomes que vão ter o contrato terminando agora possivelmente você já deve ter falado para a diretoria esse jogador não pode ficar de fora do esporte na próxima temporada que jogador é esse se é que tem um ou mais que você não abre mão para a próxima temporada bom o ideal é tratar de manter o equipe o ideal é tratar de manter o equipe considero que temos conseguido uma competitividade muito boa e que temos uma base não quero dar nomes não quero dar nomes não vou dar nomes porque aqui tenho jogadores guerreros que que a torcida tem que sentirse orgulhosa por o que temos porque cada jogador entra e dá tudo o melhor tudo o melhor podemos perder jogu mas o adversário tem que sudar sangue para poder ganhar o jogo e vocês o presenciaram para mim todos se se poderia manter 80 90% seria fantástico sei que é muito difícil sei que é muito difícil tampouco vou dar nomes dos jogadores que queriam que venha para o próximo ano em seu momento vou fazer Gustavo Florentin falando sobre o próximo jogo do esporte contra o Flamengo foi um resultado muito duro o jogo do esporte contra o São Paulo hoje o esporte tem uma difícil tarefa de encarar os últimos jogos do campeonato tendo uma difícil missão de ganhar todos os jogos e ainda depender de adversários para uma combinação de uma eventual permanência na Série A como manter os jogadores focados para este jogo contra o Flamengo os jogadores estão focados os jogadores têm foco Flamengo 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 que temos que ganhar para isso hoje les invito a torcida de coração invito a torcida que os 23 mil lugares que há para a arena que estem presentes com a camisa que os jogadores vão entrar com muita sangria e uma pena que Renato Gaúcho não vai estar contra nós por o que disse o outro dia porque não tem código não tem código queria ter o frente a frente para mirá-lo na cara mas uma pena uma pena sinto muito porque queria mirá-lo na cara como homem como homem mas eu nós vamos entrar para ganhar vamos entrar para ganhar os jogadores estão convencidos tenho guerreiros que me estão esperando para o treinamento e me gustaría 23 mil torcidas com a camiseta puesta gritando cazá cazá aí em todo momento porque esses jogadores vão tratar de dar essa alegria a toda essa torcida estou convencido estou seguro e isso eles sabem Gustavo voltando um pouco antes da sua chegada ao esporte você rodou pelo futebol paraguaio inclusive já foi técnico de um dos maiores clubes da América do Sul e do país do Oceio Portenho dirigiu um dos maiores clubes da Bolívia conhece bem o nível do futebol sul-americano quando você chegou ao esporte o esporte estava na parte baixa da classificação vinha num período de seca de 100 vitórias absolutamente nada como é que você reagiu ao nível técnico encontrado no atual elenco do esporte lhe agrada o nível técnico e o futebol brasileiro que decidiu a Libertadores e a Sul-Americana o nível técnico ele está tão acima assim dos outros países para a gente ter duas decisões continentais formadas por brasileiros quando vim primeiramente disse onde vim me gusta muito a parte técnica realmente é muito bom por algo por algo por algo las duas competições tan importantes chegaram quatro clubes de Brasil a uma final Brasil está por encima de tudo a nível de Sudamérica está por encima de tudo não há nenhuma dúvida sobre isso pese que tenha trabalhado em diferentes países graças a Deus estou em um lugar privilegiado em um club privilegiado também e não é por algo é por é por a infraestrutura por a maneira como trabalham por a qualidade dos jogadores que têm e eu considero que vão seguir estando sempre em lugares importantes Florentino o Augusto Carreiras falou que saíram muitos jogadores nessa temporada 2021 do esporte enfim o esporte terminou não conseguindo por diversos motivos repor esses jogadores automaticamente você também começou a utilizar mais jogadores da base existe hoje algum jogador da base do esporte que tem lhe chamado muita atenção e você fez questão de entrar em contato com a diretoria e dizer olha traz esse jogador pra cá porque vamos começar a trabalhar com ele se foi mais de um pode citar esses nomes não é casualidade não é casualidade que nós tenhamos no plantel jogadores na base em todos os clubes onde eu trabalho sempre eu dado oportunidade aos jogadores jovens em Cerro Porteño mais de 20 jogadores eu dado oportunidade um de eles é Matias Villasanti que estava em gremio estive em seu momento Sergio Dian Corintian são todos jogadores que haviam tenido oportunidade comigo Junior Alonso que está em Mineiro há vários se é que vou citar Deportivo Capiatá 18 jogadores quando estive em Guachipato foram 22 23 jogadores que tiveram oportunidades e agora novamente o mesmo há jogadores interessantes na semana passada 3 jogadores Augusto já havia mencionado 3 jogadores subieron Renzo já foi convocado Há jogadores muito interessantes muito interessantes estou agora vendo jogadores sub-17 não tenho nenhum problema de poder alzar de la 17 a la primeira vão ter o mesmo trato como sempre mas todos vão ser exigidos da mesma maneira não vou dar nome de quem é o jogador que mais me está gostando mas sim há um que tem que destacar que é Víctor Gabriel Víctor Gabriel que de la sub-17 já passou a plantel de primeira e aproveito por este medio para felicitar felicitar a todos os entrenadores da formativa a todos os entrenadores da formativa se nota que estão fazendo um gran trabalho porque eles fazem um trabalho duro difícil tratando de que os jogadores podam estar melhor formados e uma vez que cheguem a primeira que nós busquemos a consolidação de eles assim que parabéns para eles para eles nos nos nos